Voltamos e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos e dá cor e sabor. É o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Porque você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de fevereiro, Sazon vai premiar você com uma máquina de lavar roupas com capacidade para 10 quilos. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 99481 1419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador de uma máquina de lavar com capacidade para 10 quilos. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Varia, repita, faça o que você quiser, porque quem manda aí na sua casa é você e você pode fazer o que desejar. Faz uma massa com Sazon massas, faz uma salada, hum, show de bola com Sazon legumes. E faz aquele show de bola. Aproveita e convida a gente. Que eu já peço. Olha, o que eu gosto mesmo é de filar boia. É bom quando a gente faz externa assim no horário de meio dia, que a gente fila uma boia que não está no gibi. No gibi, viu, meu filho? Aí você faz aí na sua casa e traz para mim. Logo avisando, viu? Vamos lá, são 11 horas e 37 minutos, você que tem do outro lado. A gente vai trazer informações para você desta vez de segurança. A Secretaria de Segurança Pública divulgou um balanço da Operação Espectro. E aproveitou aí que divulgou esse balanço, os números, e falou também dos homicídios registrados no fim de semana. Que não foi pouca coisa não, viu? Pelo menos 11. E a gente vai trazer as informações agora. Coloca na tela. Mesmo com a Operação Espectro de Segurança, que foi realizada no fim de semana no Jorge Teixeira, zona leste, área de maior índice criminal, 14 homicídios foram registrados entre sexta a domingo. A maioria tem relação com o tráfico de drogas. Ao se analisar também a questão dessas vítimas e como foram mortas, foi possível evidenciar um fato que vem se agravando na cidade, que são as mortes relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Muitas vezes por disputas, de espaço por bocas, muitas vezes por dívida. E esse final de semana foi possível evidenciar isso. 14 homicídios, sendo que 10 vítimas estão relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Os assassinatos foram registrados nas zonas norte e leste. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, isso deve gerar mudanças na próxima operação. Em algumas situações de homicídios que aconteceram em Manaus, nem tanto na área em que a operação foi empregada, nós tivemos 100% de redução de homicídios. E a área compreende aí uma evolução de, em média, 2 a 3 homicídios por final de semana. Então, nós conseguimos conter e estamos ampliando esta operação para que ela seja empregada pontualmente, de acordo com esse mapeamento. Olha, quando a gente está conversando aqui com você e fala sobre esse número, 11 homicídios, e aí vem ali a representante do Poder Público falando para a gente que desses 11 homicídios, 10 têm envolvimento e ligação com o tráfico de drogas. Com exceção de um homicídio que a gente noticiou, que foi de um idoso que morreu ali com 4 tiros no rosto, mas parece que foi ali vingança por ele ter sido acusado em outro momento de estupro. Com exceção desse caso, os outros 10 casos foram envolvimento com tráfico de drogas, débito de tráfico de drogas e disputa por causa de tráfico de drogas. Olha só a situação que a gente traz para você. E o desdobramento do que é essa doença. Eu não chamo mais nem de crime. O tráfico de drogas é uma doença. É uma doença que estraga a família, destrói a vida das pessoas. Quando não desintegra a família por meio de uma morte, acaba trazendo uma pessoa, um jovem, ou uma mulher, ou um homem dentro da casa que desestabiliza a casa, fazendo roubos, pequenos furtos, acabando com o sossego e a tranquilidade da família. Porque a maior preocupação de uma família, de um parente, de um usuário de drogas, é que ele morra. Essa é a maior preocupação. Quem dera se o desespero e a problemática ficasse ali reduzido somente aos pequenos furtos que o usuário de drogas faz, que o adicto faz dentro de casa. Não é só isso. São os débitos, as dívidas que ele contrai para poder sustentar o vício. Porque tem um momento que não tem mais nada em casa para vender. Ele já levou tudo. Aí sabe o que acontece? Ele vira traficante para poder pagar o vício. Porque o traficante, que às vezes não usa droga, ele não é besta, ele não é bobo nem nada, faz com que aquela pessoa que usa o entorpecente trafique para poder pagar a droga que vai consumir. E aí a gente vê débitos como esse que nós trouxemos hoje na abertura do programa, na página do Agora Impresso. Um homem morreu por causa de 200 reais. Deixou um filho, um filho de dois anos. Deixou um filho de dois anos órfão porque se envolveu com o tráfico de drogas e morreu por causa de 200 reais. Desses 11 homicídios, 10. Como todos, a cada 10 homicídios, 9. 9 ou 8 são em decorrência do tráfico de drogas. E dos pequenos crimes que vão acontecendo em decorrência do tráfico de drogas. Porque quando acontece um latrocínio, quando o cabra que é viciado consegue uma arma, entra no ônibus e tenta roubar celulares e bolsas para poder fazer dinheiro rápido e sustentar seu vício, o motorista acaba pagando o preço, lá atira no motorista, mata o motorista. O cobrador acaba pagando o preço, vai lá e esfaqueia o cobrador, mata o cobrador. Olha só o que a gente traz para você. É por isso que o Sérgio Fontes, nosso secretário de Segurança Pública, tem um combate incessante ao tráfico de drogas. Porque é o tráfico de drogas que desdobra todos esses outros crimes e tira o sossego da sociedade. Roubos, latrocínio. A gente trouxe aqui uma moça numa reportagem que o Danilo Alves fez sobre a insegurança nos ônibus, a mulher rezando o terço na parada de ônibus. Sabe o que significa isso? Ela não estava rezando o terço só por causa do hábito dela de rezar todos os dias, não. Ela estava rezando o terço com medo, com medo. Com medo de ser abordada ali na parada de ônibus e acabar tendo o quê? Levando o celular. E se fosse só isso, ainda vá lá. Não é só isso. Porque o cara, além de roubar, fica violento, fica agressivo. É o tráfico de drogas que faz isso. É o entorpecente, a abstinência que faz isso. O desespero, o desespero daquela pessoa em conseguir o dinheiro fácil para poder sustentar o seu vício. Infelizmente, é o que a gente vê. Infelizmente, essas pessoas se aproveitam de adolescentes, de crianças, de pessoas na mais tenidade para poder viciar essas pessoas e essas crianças para que elas virem a mula dos traficantes. O bobo da vez, o bobo da corte, porque é isso que você é. Infelizmente, você que usa droga é bobo. Não consegue ver alegria na vida? Não consegue ver paz e tranquilidade na vida? Não consegue? Então você vai ver onde? A alegria na droga? Vai ver a alegria no uso do entorpecente? Vai ver a alegria virando um criminoso e tirando a paz e a tranquilidade da família? É isso que você vai ver? Porque quando a família fica triste, quando a família briga, quando a família grita, a família fica revoltada e reclama com você porque você está usando droga, ela faz isso por quê? Porque você está tirando o seu sossego e o sossego da família. E aí a gente vê pessoas que viram traficantes, pessoas que viram criminosas e que traficam droga tirando a alegria e a paz da sociedade. Mas a polícia está em cima. A polícia está em cima pegando esses homens e prendendo, buscando esses homens dentro das suas casas, achando o entorpecente e tirando de circulação a droga que desintegra a família e desintegra a sociedade. Como por exemplo esse caso que a gente vai trazer agora, onde 10 kg de skunk foram apreendidos no bairro Monte Pascoal, zona norte da cidade. E segundo informações da polícia militar, o homem que foi preso com essa droga toda é suspeito de comercializar e distribuir o entorpecente para presidiários do regime fechado. Só para você ter uma ideia aí da noção que você está aí do outro lado, regime fechado é aquele regime que você fica lá dentro da cadeia e não sai. Eu não estou falando do semiaberto. O regime semiaberto é aquele regime em que você passa o dia todo trabalhando e dorme na cadeia. Regime fechado. Como é que esse homem levava essa droga para dentro do regime fechado? Uma denúncia anônima pela via direta, pela linha direta da ROCAM foi quem entregou o esquema. O esquema criminoso desse homem aqui, ó. Esse aqui, você está vendo aí na tela do seu, aí no seu televisor? Esse homem aqui, ele escondiu a droga, escondeu os 10 kg de skunk dentro de um censo de roupas. Pensa que a polícia não é viva. Pensa que a polícia não pensa em todos os locais que pode ter escondido a droga. Na casa dele. Ele foi encaminhado ao 15º Distrito Integrado de Polícia e vai responder, além do tráfico de drogas, por associação ao tráfico também. Justamente porque ele levava a droga para dentro da penitenciária, para dentro dos presos do regime fechado. E eles, por sua vez, ficavam ali circulando droga dentro do sistema prisional. Isso é a associação ao tráfico de drogas. Ele não só traficava, não só entregava a droga ali para o usuário, para o viciado, para o adicto, como também viabilizava a droga dentro do regime fechado, segundo denúncia anônima. Óbvio que a polícia vai investigar o caso para ver se procede essa informação e vai tentar chegar aí aos responsáveis dentro do sistema do regime fechado, do sistema prisional, e deve comunicar a Secretaria de Administração Penitenciária também. Porque quem fez a denúncia sabe quem é que está recebendo lá dentro. E aí já deve ter dito alguma coisa lá para a polícia. O fato é que 10 quilos de skunk não foram para a sociedade. Não entraram nesse mundo criminoso que é o mundo de tráfico de drogas. É a boca de fumo. É aquele cabra que fica na esquina passando entorpecente. Esse é o cara perigoso. Não só o traficante que também distribui em grande quantidade, mas aquele que vicia a criança. O menino de 2 anos, a menina de 13 anos, e tira a paz e a tranquilidade das famílias para poder trazer aí essa tristeza e essa desgraça toda que é o tráfico de drogas na nossa sociedade. Esse aqui foi preso e essa droga aqui não entrou no game. Como diz Ivan Nascimento. 11 horas e 46 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos para a denúncia da comunidade? Você que está aí do outro lado, além de denunciar o tráfico de drogas, além de denunciar a boca de fumo, além de denunciar aquele bandido que está tirando a paz da sociedade, vai trazer também a denúncia da comunidade com relação à infraestrutura. E principalmente nesse momento de chuva, eu quero saber como é que está a situação na zona sul da cidade. Fred Rocha está na zona sul e vai trazer para a gente a situação lá. Fred, estou vendo que está chovendo e muito ainda aí, né Fred? Bom dia. Bom dia, Marcelo Asmar. Muito bom dia a você que está ligado em mais uma edição do programa agora. Hoje nós viemos aqui na Panaí, na zona sul aqui da capital. Olha, hoje está chovendo desde bem cedo, né? Oito horas da manhã começou a chuva aqui na capital. Já algumas ocorrências aqui, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre elas. Algumas estão ainda em andamento e por isso nós viemos aqui nessa área. Hoje a gente observa que o tempo está bastante nublado aqui. Nós temos a visão do Rio Negro aqui da Feira da Panaí. Mas a outra preocupação também é que mesmo em pleno verão amazônico, essas chuvas, elas se preocupam na medida em que a gente tem falado bastante sobre a questão do combate ao Aedes aegypti. E aqui a gente observa que existe muito lixo na Feira da Panaí. Na verdade, essa é uma realidade, infelizmente, da maioria das feiras aqui da capital. E aí nós viemos também conversar aqui com as pessoas, mostrar o quanto isso é perigoso. Algumas embarcações estão aqui ainda encalhadas, né? Depois que desce o rio, algumas embarcações ficam aqui. Enfim, e aí até alguns donos deixam e elas servem até de criadouros para o Aedes aegypti. Essa é uma preocupação muito grande, muito tem se falado sobre o combate a esse mosquito. E essa chuva acaba deixando água acumulada ali, também se torna uma situação muito perigosa para a proliferação desse mosquito. Mas daqui a pouco nós vamos falar tanto dessa questão das ocorrências da chuva, quanto também aqui dessa situação da Panaí. Antes, você que está ligado em mais uma edição do programa Agora, fica com uma dica da Márcia Lesmar. Em seguida, nós vamos para o intervalo. Conheça agora as novas estrelas de Varicel Creme. Varicel Creme para a pele do diabético, Varicel Creme para estrias e Varicel Creme para a celulite. Varicel Creme para a paris, você já conhece. Elimina as dores, sensação de peso, cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E são duas versões, uma para a pele normal e outra para a pele extra seca. Varicel Creme diabético foi desenvolvido exclusivamente para a pele do diabético. E por isso, hidrata profundamente, combatendo assim o ressecamento e a aspereza da pele. Já a Varicel Creme para estrias, aumenta a elasticidade da pele, reduzindo e evitando o aparecimento de novas estrias. Varicel Creme para estrias ainda possui cor de base, deixando a tonalidade da pele mais uniforme. E Varicel Creme para a celulite, diminui o aspecto casca de laranja, deixando a pele mais firme. Experimente a nova linha de cremes Varicel. Você vai se surpreender. A linha de cremes Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmambém. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto.